Bom dia a todos, gostaria de agradecer a todos que estão participando desse webinar, o webinar sobre as novidades, que é a versão 2021 do que o Cedimes vem trazendo para a gente. Começamos agora no webinar às 10 horas, juntamente às 10, a gente vai passar agora um pouquinho sobre o início de uma apresentação. Tanto eu, Henrique Moreira, quanto meu colega Paulo Gomes, nós vamos explorar as principais novidades dessa nova versão, ao longo dessa próxima hora com vocês. Bom, dando início então aqui na nossa apresentação, você pode passar, Paulo, por favor? Obrigado. Eu gostaria de iniciar dando um passinho para trás, não entrando direto especificamente na apresentação do produto, mas sim falando um pouco a respeito, principalmente dos mercados e dos ecossistemas que nós, como grupo, atendemos. Nós temos soluções sendo trabalhadas em diversos mercados a nível mundial. Então, pode-se ver que a gente atua tanto na parte da mobilidade, agricultura, mineração, manufatura, instalações industriais, cidades e nações, edifícios e infraestrutura. Todos esses mercados requerem soluções específicas e nós da Exegon nos organizamos para poder entregar essas soluções, que cada um desses mercados solicitam. E como que a gente faz isso? A gente tem uma estrutura, pode passar, por favor? A gente tem uma estrutura específica para cada uma das demandas de cada um dos mercados. Então, um exemplo, para atender as fábricas inteligentes ou a parte da manufatura, nós temos uma unidade de negócio que se chama Manufatio Intelligence, que é onde tanto eu quanto o Paulo trabalhamos. E aí a missão é entregar as soluções de design e engenharia, produção e metrologia. Mesma coisa acontece, por exemplo, se a gente está falando da parte civil, existe uma unidade de negócio da Exegon, que se chama Exegon PPM, que entrega esse tipo de projeto, soluções de projetos de construção e operação. A mesma coisa acontece para a parte de agricultura e assim por diante. Então, existem unidades de negócios específicas para mercados específicos, e nós, Exegon, como um grupo muito grande, atendemos todas essas demandas do mercado. Próximo. Vamos entrar, então, um pouquinho específico na unidade de negócio onde trabalhamos, e é de onde deriva o OPC-DIX. Essa unidade de negócio chama-se Exegon MI. A Exegon MI, ela foi criada, enfim, ela começou realmente das atividades em 2001. A partir de 2001, foi feita a aquisição de algumas empresas que já estavam consolidadas no mercado, e já eram tradicionais naquela época no mercado, como a TESA, a DEA, a Wilcox, o Brownsharp. E isso fez com que a Exegon tivesse um primeiro passo dentro do mundo da metodologia e um passo já de respeito, tendo algumas das principais empresas do mercado debaixo do seu portfólio. A gente costuma falar que a Exegon é uma empresa de investimento, a gente entende as demandas dos clientes e faz os investimentos necessários para poder atender essas demandas. Dito isso, dá para poder ver que a partir de 2002 até 2013, houveram mais investimentos, mais aquisições, fora o próprio desenrolar, o desenvolvimento próprio das soluções ou das empresas que foram adquiridas ali no começo, houveram outras aquisições, mas com um olhar um pouquinho diferente. Um olhar de sair ali do chão de... Aliás, de entrar no chão de fábrica, de fazer medições no chão de fábrica e sair um pouquinho ali do laboratório. Não concentrar todas as moedas em cima de metodologia na parte do laboratório. Foi onde a gente adquiriu empresas que hoje fazem parte do nosso portfólio, com produtos como laser tracker, braço de medição articulado, os apalpadores de máquina, máquinas óticas e assim por diante. Em 2014, houve a primeira grande mudança, onde a Hexagon começou a não ser mais só uma empresa de metrologia, a Hexagon Metrology até então passa a ser a Hexagon Manufacturing Intelligence, e isso faz com que a gente ande numa direção onde a gente busca agora, então, ter soluções para poder fazer entrega de uma maneira completa do ciclo de vida, ou participar de uma maneira completa do ciclo de vida dos produtos. Então, os primeiros passos foi, por exemplo, a aquisição do Kedas, da empresa Kedas e da empresa Vero, dentre outras. Essas duas empresas nos possibilitou, por exemplo, realmente trabalhar na produção. o Kedas com a parte de controle estatístico e gerenciamento de dados e a Vero com a parte de CAD-CAN, que até então nós não tínhamos. Hoje, a Hexagon, por exemplo, é a líder mundial em desenvolvimento de soluções CAN. A maior quantidade de assento, as soluções mais premiadas, voltadas para a parte de CAN, faz parte do portfólio da Hexagon. 17 para frente, houve mais uma fase dessa mudança, onde foram adicionadas ao nosso portfólio empresas voltadas agora para a parte de design e engenharia, a partir de simulação, ou CAE, ou CAE, com a aquisição da MS Software, já a empresa referência, monstro do mercado, agora fazendo parte de um conglomerado ainda mais forte. E aí, a gente agora, sim, podemos dizer que temos soluções desde o início, do nascimento do produto, com soluções CAD e CAE, onde você desenha um produto e verifica e otimiza esse produto. A gente tem soluções de manufatura, onde a gente faz a usinagem, a gente faz simulação do processo de manufatura, enfim, a gente tem algumas soluções voltadas para a parte de manufatura. E também controlamos, tanto na manufatura, quanto no chão, no ponto final de inspeção para liberação e validação de produtos. Próximo. Todo esse roadmap, ou essa estrada que foi percorrida ao longo dos anos, desde 2001, pelo grupo da Exegon UMI, fez com que a gente tivesse um posicionamento muito forte em termos de participação no desenvolvimento e na criação de produtos. Então, hoje, por exemplo, se a gente fizer uma análise rápida, 75%, até um pouco mais, para falar a verdade, dos carros que são produzidos no mundo têm soluções da Exegon embarcadas. 90% das aeronaves têm alguma solução da Exegon que foi utilizada para poder fazer a manufatura, para fazer o design, fazer a otimização, fazer a inspeção. E 85% dos smartphones que são produzidos no mundo também passam por esse ciclo. Faz com que a gente tenha aí uma presença forte no dia a dia de todo mundo. Hoje, se você está com o seu smartphone em cima da sua mesa, ou você está mexendo nele, ou está no seu bolso, é bom, é interessante saber que alguma tecnologia, possivelmente, a probabilidade é grande, de alguma tecnologia da Exegon ter sido utilizada para poder ajudar a desenvolver esse produto. Enfim, a estrela do bolo hoje é o PCGIMS. A gente veio para falar a respeito do PCGIMS. O PCGIMS hoje é o software mais utilizado no mundo, tem 70 mil licenças instaladas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, só no nosso país, tem mais de duas mil licenças instaladas e faz com que seja aí um plantel de clientes bem interessante e também uma responsabilidade grande em fazer com que a gente mantenha esses clientes satisfeitos. Para isso, o PCGIMS vem ao longo dos anos recebendo um investimento, principalmente ao longo dos últimos anos, um investimento muito grande para fazer uma renovação e trabalhar aí nos seus pontos que precisariam de uma melhoria. Próximo. Enfim, entrando agora na agenda, só para a gente poder saber exatamente do que nós vamos tratar hoje. Eu vou falar um pouco ainda com vocês sobre essa timeline das novidades, de como a gente vem tratando as novidades e as atualizações do software. Tem também, vamos falar a respeito de funções novas que vêm para essa versão, como o modo sumário, o novo modo sumário, copiando pontos e fazendo ali, colando eles ao longo de uma curva, a versão 5.0 do inspect, código de barras, como utilizar código de barras para poder trabalhar junto com o inspect, geração de relatórios em 3D através de um PDF para facilitar a colaboração. Mais novidades ou melhorias em cima da parte de seleção de IDT a partir de um arquivo PDF, ou seja, praticamente a automação da criação de um programa utilizando um PDF para poder fazer toda a parte de IDT. Vamos reforçar ali alguns conceitos relacionados ao SFX, que é uma ferramenta que a gente tem que ajuda a todos que rodam uma máquina que tem um PCGIMS ou uma máquina da Hexagon a entender se você realmente está tirando do máximo da máquina, onde você consegue trabalhar, onde você consegue otimizar. O ID, que é uma ferramenta nova que auxilia muito na otimização e na produtividade, principalmente fazendo com que as tarefas de alinhamento das peças sejam extremamente mais efetivas e rápidas. E por fim, a gente vai dar uma pincelada em uma questão bem intrínseca de qualquer tipo de programa, de informática, qualquer tipo de programa que tenha ali uma certa complexibilidade, que é a parte do treinamento. A gente vai falar um pouco a respeito de como estamos organizados para poder suprir treinamento para todo mundo que já é o guia-ser cliente da Hexon. Existe uma timeline, a gente resolveu colocar aqui há alguns anos, numa cronologia, das principais melhorias melhorias que o PCGIMS vem adotando ao longo dos anos. Então, desde 2016, vocês vão ver que sempre tem algum tema novo que foi adicionado ao PCGIMS e faz com que uma ferramenta de medição, já que é completa, ela venha melhorando, melhorando. Então, de 2016, vem desde toda a questão de melhoria da parte de licenciamento, maneira de licenciar, melhoria de performance, ferramentas, introdução de ferramentas de número de pontos, então, a gente consegue trabalhar com número de pontos, escaneamento a partir, antes até de 2016, mas melhoria das ferramentas, enfim, passando pela 2017, onde a gente tem também algumas outras atualizações, algumas outras lançamentos de produto, otimização de produto, e assim, não diferente do resto dos anos, também outras melhorias que foram adicionadas aí de 2018, 2019 e 2020. todas elas sempre visando a máxima integração com outros sistemas, como, por exemplo, uma interface direta com quedas, interface com SFX, como eu tenho com vocês agora, que faz com que a gente consiga ter um panorama exato de como a otimização, como otimizar o uso da nossa máquina com ter ela mais produtiva, sem grande esforço, de uma maneira bem simples de conseguir ver isso, e assim por diante. É bom ressaltar que boa parte dessas melhorias faz parte de um programa que nós mantemos, a Hexagon mantém, de sempre deixar aberto para os clientes enviar ali as requisições sobre as melhorias que eles entendem que faz sentido para eles. Então, muitas dessas melhorias são oriundas desses requerimentos, desses requests que são feitos no website, e hoje é mais fácil, inclusive, de fazer isso, se você tem uma versão mais nova do PCDM, a partir dessa versão 2020, por exemplo, onde tem essa função Home Page, na hora que você abre o PCDM, você tem ali uma página inicial e tem alguns insights ali sobre alguns atalhos, sobre o que tem de novidade, enfim, alguns vídeos ali, até tutoriais para poder usar o software, mas também tem ali o canal de comunicação, então ali em cima você consegue fazer esse trabalho também. Próximo. Dito isso, agora passo a bola para o meu colega Paulo Gomes, que vai falar a respeito das novidades. Bom, Henrique, obrigado. Só um feedback, só para ver se você está me ouvindo aí. Te ouço bem. Legal. Bom, bom dia a todos. Acho que alguns que estão participando já me conhecem, né? Eu sou o Paulo Gomes, coordenador de produto aqui da Exegon EMI. Hoje a gente vai, então, dando continuidade aí na introdução do Henrique, vou mostrar um pouquinho do que a gente tem de novidade do PCDMS, tá? Enquanto eu vou mostrando algumas coisas, eu destaquei aqui na agenda, né? A gente destacou aqui na agenda alguns tópicos que são os destaques dessa nova edição aí da 2021, porém, eu sempre vou dar uma pincelada aqui em algumas ferramentas também que são novas, tá? Uma lista muito grande, não dá para a gente falar tudo aqui, a gente quer realmente mostrar o que tem de novidade, integrações, tá? Tem muita coisa legal com integração com outros devices, então, tem bastante coisa bacana ao longo aí da nossa web, né? No final, eu não coloquei aqui na agenda, mas para o final a gente vai abrir aí para questões, tá? Então, ao longo aí da nossa apresentação, vocês podem ir digitando aí no chat, fazendo os seus questionamentos e no final a gente vai responder na medida do possível todos eles, tá bom? Bom, então, vamos lá. Começando aqui, a gente vai falar um pouquinho, então, a parte do modo resumo, a gente tem um modo sumário, ou modo resumo, que é um modo novo para a gente utilizar. Bom, eu vou abrir aqui, então, o software para a gente ver esse modo. Bom, muitos de vocês utilizam versões um pouco mais antigas, né? Então, ou usuários que são usuários legacy, usuários já há um longo tempo, utilizam o modo comando, É bem comum, eu utilizo bastante, dependendo da aplicação, dependendo da tarefa que eu vou fazer, né? Mas, às vezes, ele se mostra um pouco extenso quando a gente vai falar aí da parte de interpretação ali do programa, ou na hora de você achar uma ferramenta rápido, né? Antes da gente entrar no software, dando um overview, aqui a gente está na versão home page versão 2, tá? Então, você tem aqui todas as informações do PCDMIS, como o Henrique destacou, muitas das ideias e das melhorias, elas vêm da nossa parte de sugestão, então você pode colocar aqui as sugestões, você consegue ver também todas as informações sobre a Hexagon, todos os novos lançamentos de softwares e hardwares, o que há de novo, então tudo o que a gente vai apresentar no PCDMIS hoje, ele mostra que também nessas novas versões, né? tem a parte também de shop online, para você verificar alguma coisa em questão de pontas e etc, a gente tem aqui uma, muita informação só nessa página inicial, né? Lembrando que na página inicial a gente também tem aqui o discovery, onde vai mostrar para você aqui, tudo o que eu vou mostrar hoje, existe um vídeo, hoje dentro do PCDMIS, tá? Já dentro da home page do PCDMIS, quando você abre ele mostrando todas as novidades e como você executa essas novidades, então a gente vai falar aqui, por exemplo, novo copiar e colar o ponto sobre a curva, né? Que seria o nosso pattern, né? Colar padrão, muito utilizado aí na parte de programação para otimizar, novo modo sumário, como configurar a parte do código de barras, a gente vai falar, o inspect, então o relatório 3D, então tudo isso agora fica dentro do próprio PCDMIS para que você possa aqui, ao longo dos anos, Então ao longo de várias novas tecnologias, novas ferramentas, vai sendo imputado aqui dentro dessa página para que você tenha acesso aí ao longo de um tempo, tá bom? Então lembrando aí o nosso home page. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora, então para dar uma olhada no modo resumo, né? Então, reparei aqui um modelo. Então lembrando aí quem já utiliza, quem já está nas versões mais novas do PCDMIS, então a gente tem todas essas barras novas, né? Para utilização, e lembrando aqui da barra, a barra criada que foi, substituiu todos os ícones que estavam aqui em cima, que é a QuickMesh, então você tem aqui todos os ícones encapsulados para ficar mais fácil o acesso e ele tem uma sequência lógica aqui da programação. Bom, mas o que a gente veio falar aqui vai ser exatamente dessa nova janela aqui, né? Que é o modo resumo. Ela é uma janela nova, veja que ela mudou um pouco o layout, Então ela se tornou ícones independentes, então quando você vai passando o mouse aqui, você vê que ele vai destacando cada um deles e uma coisa bacana que você consegue fazer, né? Você tem aqui alguns botões e feedbacks em tempo real para que você consiga interpretar mais rápido o seu programa. Uma das coisas que é muito bacana é toda a avaliação que você cria agora, deixa eu desligar isso, toda a avaliação que você cria agora, você tem um feedback na própria linha aqui onde ele vai mostrar verde, amarelo ou vermelho, tá? Exatamente como aparece no relatório. Então você já consegue ver aqui se a cota que você acabou de criar ela saiu reprovada ou aprovada. Então você consegue identificar isso de forma fácil. Aqui do lado você está vendo que ele tem aqui um botão, um toggle que você consegue ligar ou desligar o elemento. No momento que você clica exatamente na linha do programa, ele dá um destaque no elemento aqui no CAD, então fica fácil de você identificar que elemento que você está visualizando, né? E também você consegue selecionar vários elementos e escondê-los. Você pode agrupar, obviamente, se você quiser. Você pode vir aqui e criar um grupo, né? Como já era conhecido das outras versões. Você pode selecionar todos, por exemplo, e esconder esses elementos caso você esteja numa situação que você tem muita informação na tela. Você pode vir aqui simplesmente esconder todos eles, tá? Claro que muita gente gosta do modo comando e ele traz algumas informações para você, né? Essas informações você também pode ver no modo resumo. Isso não é um problema agora, tá? Você pode simplesmente parar o mouse em cima desse novo modo, ativando aqui na engrenagem essa janelinha de informação. Então, você deixa ela ativa, ela também é um liga e desliga. Quando você colocar o mouse em cima, ele vai mostrar essa bandeira exatamente como estivesse no modo comando, né? Se você quiser saber alguma informação rápida ali, você pode simplesmente selecionar e fica muito mais fácil. Todos os comandos também de copiar e colar parâmetros, você consegue usar muito mais fácil nesse modo resumo. Então, qualquer edição que você fez, por exemplo, no Círculo 1 e que você quiser replicar ele nos outros elementos, você só clica aqui, você vai copiar como copiar parâmetros e depois vai vir e colar os parâmetros. Então, é muito mais rápido dessa forma você fazer uma edição no seu programa. Outra coisa bacana para quem usa máquina tridimensional, você não precisa mais colocar o comando onde você vai ligar o CNC, né? Se você vai ligar naquele determinado momento. Você pode simplesmente, agora ele também tem um botãozinho, né? Para você vir aqui e ligar o modo DCC ou desligar o modo DCC. Se eu quiser fazer alguma edição, que não quiser, tiver algum problema aqui para rodar o programa, eu não quero ter aqui uma ocorrência de colisão, etc. Não quero que a máquina saia andando de uma vez, eu venho aqui e só desligo o modo DCC. Então, você consegue já ter isso também de forma automática e fica mais fácil de visualizar em um determinado ponto do programa. Então, esse é o modo resumo. Você também pode movimentar os elementos, se você quiser reposicionar, só clicar e arrastar, você também reposiciona eles da forma que você achar mais adequado. muito fácil de utilizar, fácil, muito didático, e você consegue ter as informações em tempo real. Voltando aqui para a nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho para copiar os elementos ao longo de uma curva. Essa é uma ferramenta também muito utilizada dentro do PCDimes, Muitos utilizam o Pattern. Deixa eu começar um novo elemento aqui. A gente consegue utilizar aqui o Pattern. O Pattern vai ser responsável por criar vários elementos que sejam semelhantes. Então, é óbvio que nessas novas versões a gente já tem uma ferramenta que é muito bacana. A gente já tem uma ferramenta muito bacana, que é o Quick Feature, que você segura o Shift e vai passando o mouse sobre todos os elementos e ele vai te dando um highlight, ele vai destacando que elemento que ele vai medir. E, obviamente, você tem o múltiplo elementos, então você consegue clicar aqui na superfície, segurar o Shift, aproximar e pegar todos esses círculos de uma vez. Mas, se eu não quiser fazer dessa forma, quiser fazer um padrão, é possível também realizar essa mesma tarefa. Vou começar mostrando aqui os elementos de círculo. Então, se eu selecionar aqui um determinado elemento, eu vou criar esse elemento aqui na árvore, eu vou copiar ele e aí eu vou entrar na ferramenta de padrão para quem se lembra, para quem já é usuário do PCDimes, lembra que no momento que eu quero criar um pattern circular, eu teria que deslocar essa orientação aqui da minha origem para o centro do pattern, para ele relacionar esse centro e dar o giro aqui do ângulo de elementos que eu quero fazer. Nesse caso, eu não necessito mais, eu simplesmente vou colocar qual que é o ângulo aqui, no caso 45, quantas vezes eu quero os elementos aqui, eu vou colocar 7 e aí veja que eu não estou segurando o shift nesse momento do meu teclado, mas o elemento, o quick feature, ele está habilitado, porque ele já entende que agora eu posso selecionar um outro elemento para ser o elemento central da minha revolução aqui. na hora que eu seleciono o elemento que eu quero, ele vai adotar esse elemento aqui agora como o novo elemento central, e aí eu vou vir aqui, eu tenho também uma função nova que é aplicar os elementos na hora que eu der um ok, então eu seleciono o novo elemento e dou um ok e ele vai criar todos os elementos de forma circular sem eu ter a necessidade de deslocar a minha origem. Outra coisa bacana que mudou é que eu não preciso mais fazer a configuração e depois vim aqui e pedir para colar como padrão, a própria ferramenta já possibilita fazer isso de forma automática. Vou repetir aqui a sequência agora de forma mais rápida, então na hora que eu seleciono aqui eu vou copiar, então eu copiei esse elemento, vou entrar aqui na parte do padrão, eu vou aplicar esse, deixar selecionado essa janela, aplicar como padrão na hora que eu selecionar ok, eu vou selecionar qual vai ser o meu elemento central e na hora que eu der um ok ele já revoluciona para mim todos os elementos de forma bem fácil, sem ter a necessidade de vir aqui colar de novo e sem ter a necessidade de ficar flutuando a minha origem do CAD, isso é bem bacana. Outra coisa legal que a gente colocou que é o destaque dessa nova função e se eu quiser utilizar essa função para colar pontos ao longo de uma borda, então quem utiliza muito sheet metal que utiliza tanto na nuvem de pontos quanto no ponto a ponto das tridimensionais eu posso ter algumas medições que requerem medir exatamente na borda então a gente vai medir aqui o sheet metal eu preciso fazer os pontos de borda esse ponto de borda ele também pode revolucionar aqui com algumas funções então a gente vai criar um ponto de borda também utilizando aqui o quick feature então nesse caso aqui se eu selecionar o shift ele seleciona o elemento então aqui eu vou criar um cilindro aqui círculo aqui plano se eu selecionar o ctrl e o shift ele vai criar pontos então eu posso pegar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto onde eu quiser inclusive o ponto de borda eu seleciono aqui o ponto de borda ele criou o pontinho de borda ali pra mim e agora esse elemento eu quero fazer com que ele trace aqui um determinado passo e consiga pegar todo esse contorno eu posso selecionar ele da mesma forma vou copiar ele aqui vou dar um copy e vou entrar na mesma ferramenta de padrão e agora eu tenho uma aba nova que é a parte de curva nessa curva eu tenho que dar um passo pra ela quanto eu quero criar aqui quantos milímetros eu vou criar um novo elemento e agora só de aproximar o mouse ele já está identificando quais são as arestas então eu posso só ir selecionando a aresta eu seguro o botão ctrl e vou aplicando essa revolução para as outras para todo o contorno então agora eu já tenho por exemplo vários pontos de borda aqui obviamente que dois milímetros ficou muito dois milímetros ficou uma coisa muito próxima então vamos mudar aqui para por exemplo colocar aqui uns dez mais mais fácil então só de aproximar o mouse ele já pega eu seguro o ctrl ele vai pegando todos os pontos ao longo de uma determinada borda então já polei como padrão aqui eu também tenho um controle que eu posso aproximar ou não então se você achar que a máquina vai chegar muito na borda aqui então você pode recuar um pouquinho tá vendo cada vez que eu recuo ele vai adicionando ou retirando um ponto ao longo de todo o perfil que você criou para que eu dê um ok ele já deixa criado todos os pontos aqui para mim tá então só uma ferramenta bacana para ser utilizada no sheet metal para quem utiliza também a parte de nuvem de pontos quiser pegar pontos de borda né para fazer alguma análise também é muito fácil de utilizar bom a gente vai entrar aqui agora na parte do GDIT retirada de um PDF isso teve uma mudança drástica muito bacana também para que a gente consiga otimizar o trabalho do GDIT bom antes a gente é uma coisa para a gente destacar aqui dentro do PCDinis duas ferramentas antes de a gente falar do GDIT primeiro o GDIT é o GDIT as normas sendo atendidas nas versões mais novas tanto o ASME quanto o ISO a gente consegue atender todo e qualquer requisições das normas então tudo isso o PCDinis está na última versão você não vai ter nenhum desenho ou nenhuma solicitação de um GDIT que não seja possível ser coletado nas versões mais novas do PCDinis desde a 2019 para frente já está atualizada praticamente com todas as requisições do GDIT seja ele tanto o ISO quanto a ASME isso é importante destacar para que você se você vai fornecer para um determinado cliente que vai ter uma requisição diferente no desenho que você não tem no seu software hoje é bacana você entender que essa é uma grande oportunidade atualizar para as novas versões bom as ferramentas existem algumas ferramentas novas também essa não está ali na lista mas eu queria mostrar para vocês quando a gente vai selecionar aqui um elemento agora a gente tem essa janelinha nova que já não é dessa versão já vem de duas versões para trás mas essa ela ganhou uma função nova quem utiliza bastante a parte de medição ponto a ponto sabe que dependendo do tamanho do furo dependendo da região você vai ficar limitando a quantidade de pontos que você quer pegar em determinado círculo essa ferramenta ela já possibilita fazer isso tudo nas estratégias de medição então existe agora esse ícone e ele vai fazer toda a parte de estratégia de medição onde eu posso utilizar vários e várias estratégias ou seja toda a configuração que você tinha lá na caixa de elementos você pode deixar pré-definido então você cria aqui um determinado grupo com uma pré-definição para falar como que você vai medir se você vai ter ponto de fuga quantos pontos você vai pegar se você vai pegar pontos numa determinada borda quantos milímetros da borda tem que ficar esse ponto então você pode deixar isso tudo pré-configurado mas uma outra coisa legal também é que você agora tem uma tabela onde você pode determinar a quantidade de pontos ao invés de você determinar a quantidade de pontos para um perfil só e você sempre utilizar ele você pode simplesmente clicar nessa tabelinha aqui editar ela e aí ela vai mostrar para você o quanto de pontos você vai pegar em cada tamanho de diâmetro de furo então eu posso determinar aqui por exemplo um tamanho de um determinado diâmetro por exemplo eu quero determinar um diâmetro de 14 ele vai pegar 4 pontos se eu aumentar para um diâmetro de 30 eu quero que ele pegue 6 pontos se ele começar a ter um diâmetro de 100 eu quero que ele comece a pegar 15 pontos por exemplo então você pode aumentar tudo isso e depois que você criar o seu novo elemento depois que você criar um novo elemento ele pode você pode clicar aqui na engrenagem e pedir para ele respeitar ou não a quantidade de pontos que você vai coletar então você pode alterar essa quantidade de pontos sem ter a necessidade obviamente de ficar mudando aqui na parte de edição falando agora na parte do GDIT voltando aqui a nossa lista na parte do GDIT como que eu faço para pegar um GDIT de um PDF é bem comum agora a gente já ter muitos desenhos 3D com o que a gente chama de anotações que são desenhos 3D que já vem com o PDF já não é dessa versão das duas versões para trás nós já tínhamos isso só que agora ele foi otimizado sem ter a necessidade agora de você usar aquela ferramenta de cortar do Windows então agora ele já consegue fazer isso tudo dentro do próprio PCDIMS e como que é feito isso eu vou selecionar aqui um arquivo vou selecionar o desenho dessa peça e o PCDIMS ele vai começar a processar esse desenho eu abri um desenho PDF e ele está interpretando todo o PDF e verificando todas as cotas que possuem nesse arquivo ele consegue interpretar tanto as cotas quanto os elementos qual é a norma que está no seu cabeçalho e também as cotas que são cotas abertas onde você coloca a informação no cabeçalho ele vai interpretar aqui todo o desenho ele está lendo todo o desenho e vai abrir uma janela nova para a gente não necessito mais abrir o PDF recortar o PDF e depois fazer isso no PCDIMS ele já vai fazer tudo no mesmo ambiente então finalizou ele estoura essa janela nova então agora a gente tem uma janela nova que é dentro do PCDIMS e aqui embaixo você vai navegar tem duas setas esquerda e direita e você vai navegando por todo o desenho e ele fez um destaque como se fosse uma caneta marcadora de texto ele destacou todas as cotas possíveis e ele também interpretou as tolerâncias gerais de desenho e qual é a norma que está sendo utilizada ele fez toda essa interpretação para você então se a gente pegar por exemplo essa essa cota aqui que eu tenho aqui por exemplo uma composição de posição onde eu tenho máxima condição de material no próprio elemento e também em datums então tenho datums em máxima condição em datum vou pegar em oito furos é uma posição composta então bem complexo aqui de interpretação então para isso se eu quiser fazer esse elemento basta eu somente clicar nessa bandeira eu clico nessa bandeira ele já identificou para mim eu vou minimizar essa janela por enquanto e a mesma ferramenta que eu mostrei agora essa ferramenta nova ele vai navegar para a gente em torno do CAD então ele vai perguntar vai fazer algumas perguntas aqui e a gente vai respondendo ao longo de toda a seleção a primeira coisa que ele perguntou é qual é o datum A então utilizando a mesma ferramenta de Quick Feature eu seguro Shift e clico aqui no plano A então ele já pegou eu dou um avançar aqui é o plano B uma coisa bacana do PCDims também é que você consegue pegar seções que são segmentadas então esse plano por exemplo ele continua nessa face e eu posso selecionar ele de que forma eu seguro Shift clico no mouse e seguro o botão do mouse e arrasto até outra face ele consegue selecionar toda a face eu vou dar um avançar novamente quem é o datum D é o cilindro seleciono esse cilindro e dou mais um avançar ele me falou que todos os dados já foram criados então aqui no nosso programa já foi criado todos os dados eu vou dar um aplicar e vou selecionar novamente quais são os elementos que eu quero controlar agora vou dar um avançar ele criou todas as tolerâncias então eu já tenho toda a avaliação criada então se eu clicar nessa avaliação por exemplo e voltar na janela aqui olha só como ele concluiu ele muda a cor agora do meu control frame que está no PDF e eu posso ir fazendo isso um a um exatamente como você faria ali se tivesse com o desenho PDF ali na sua mesa você ia boletando marcando mudando a cor dos elementos que você fez você pode utilizar ele dessa forma e navegando aqui página a página até selecionar todos os elementos uma mudança bacana bem fácil funciona com vários PDFs a gente testou alguns aqui você consegue utilizar uma ferramenta que vai com certeza proporcionar uma velocidade na hora de você criar um programa obviamente aqui a gente já está com as normas corretas já tem a avaliação por exemplo exatamente como foi feita no desenho 2D eu tenho aqui por exemplo toda a nomenclatura então já está todo setado utilizando a norma correta tudo isso ele pegou diretamente do desenho relatório em 3D agora a gente tem também uma função para que você possa passar para que você possa passar o seu relatório para um cliente ou para um outro setor e que você queira que ele tenha uma flexibilidade para visualizar alguma coisa você pode utilizar o relatório em 3D então eu tenho aqui um relatório que eu fiz um color mapping por exemplo uma avaliação do meu 20 pontos e dentro dessa avaliação eu vou mandar para o meu cliente ou para o outro setor em 3D então essa função agora ela vai estar aqui em arquivo imprimir e eu tenho aqui agora a função de enviar esse relatório no formato de PDF 3D bem fácil só selecionar isso aqui e mandar imprimir e ele já vai fazer esse processo antes da gente ver o relatório em 3D como eu disse eu vou explorando aqui algumas ferramentas conforme a gente vai abrindo alguns programas que são que tem aqui um determinado contexto uma ferramenta muito bacana para quem utiliza a nuvem de pontos e quer fazer alguma limpeza as ferramentas de limpeza elas foram utilizadas nessa versão se você quiser fazer por exemplo uma seleção de uma determinada área seja ela quadrada circular ou poligonal você pode selecionar essa determinada face então eu vou mostrar primeiro um círculo aqui se eu quiser selecionar esse trecho aqui do meu elemento ele mostra para mim qual que é o trecho eu posso mover essa ferramenta agora eu posso reposicionar ela e ele vai me dar um preview do que vai acontecer ou seja nesse preview que ele está mostrando ele vai extrair isso aqui então o que resta aqui do azul o que vai ficar e se eu quiser mudar o preview ele vai mostrar para mim exatamente o que vai ficar aqui outra parte bacana é que eu posso não só eu posso movimentar essa ferramenta aqui como eu também posso fazer uma movimentação de profundidade eu posso aumentar essa ferramenta o corte da nuvem tanto na face quanto na profundidade eu posso fazer ela tanto para o circular quanto para o poligonal poligonal tem uma coisa mais bacana que eu posso criar aqui a área que eu quero recortar da nuvem posso selecionar aqui uma área e ele cria aqui nas arestas movimentos que eu posso também reposicionar para selecionar a nuvem que eu quero tirar então se eu quiser retirar essa nuvem ou deixar essa determinada nuvem e da mesma forma que foi mostrado com o círculo eu posso reposicionar também o tamanho aqui do corte que eu quero deixar dessa nuvem de pontos tanto poligonal circular ou o square a parte do quadrado posso selecionar e verificar o que eu vou cortar agora da nuvem ou para manter ou para deletar bom o que a gente ia falar aqui seria do color mapping então a gente tem aqui um relatório com o nosso color mapping já com algumas bandeiras já com algumas avaliação e alguns pontos de bandeira aqui e eu vou imprimir isso aqui então eu tenho aqui um relatório já tinha feito já tinha criado um relatório aqui hoje de manhã e aí eu vou abrir ele com algum leitor de pdf que tenha a possibilidade de verificar que tenha suporte ao 3D então aqui eu estou usando o adobe acrobat reader ele tem suporte ao 3D então veja que eu posso passar isso aqui para qualquer pessoa que não tenha pc que não tenha licença de pc dimes mas ele pode rotacionar todo o CAD 3D para verificar uma determinada posição que ele acha que seja específico ao invés de você ficar mandando 10 páginas com várias vistas você manda só um relatório 3D e o próprio a pessoa que vai analisar o seu relatório pode ir girando aqui e verificar como que está cada face como que está se comportando um determinado color mapping ou você pode fazer uma avaliação por exemplo de elementos uma avaliação uma análise por exemplo de planicidade ou de circularidade tudo isso você consegue analisar aqui no relatório 3D bem fácil bem simples agora a gente vai entrar numa extensão do PCDIMS que é o inspect o inspect ele é uma ferramenta que utiliza o PCDIMS como o principal recurso mas ele foi criado principalmente para que o usuário final e não vai criar programação tenha uma interface fácil de utilizar bem visual e que ele consiga ter todas as informações necessárias como relatório quantas cotas estão reprovadas sem entrar na interface de programação do PCDIMS então o Inspire ele nasceu com esse princípio e ao longo do tempo ele foi adotando outras funções e outras tecnologias a gente vai abordar duas três delas aqui que são muito legais você pode utilizar dentro do seu PCDIMS principalmente para quem tem as máquinas automáticas seja ela as máquinas CNC seja ela uma máquina ótica ou uma tridimensional o primeiro deles é o modo pallet o modo pallet ele permite que você faça medição de várias peças diferentes em uma sequência dentro de um mesmo ciclo de medição então imagine que você tem a sua tridimensional e você tem um determinado tamanho de mesa e você não quer todo momento ficar medindo uma peça só ou peça por peça ou você não tem um lote tão grande de peças para que você coloque peças semelhantes obviamente e você tem peças diferentes então eu fabrico um modelo de peça só eu sou uma ferramentaria não tenho aqui um grande lote mas como que eu vou avaliar isso e ter um aproveitamento da mesa da máquina para que eu não fique medindo apenas uma peça só e sendo utilizado um tempo muito grande então eu posso utilizar o modo pallet ele vai funcionar como se fosse uma playlist de música você vai criar sua playlist ou seja eu tenho aqui um playlist com quatro peças diferentes em quatro posições onde a máquina sabe qual é a origem de cada ponto zero eu estou colocando cada peça 10 obviamente e ela vai fazer uma sequência de medição em cada um deles sem ter a necessidade de parar o programa e usando a interface inspect que é uma interface muito fácil então é muito simples você vai vir aqui com seus favoritos você tem aqui os seus programas e aí você vai vir criar uma nova playlist então na hora que eu crio uma lista de reprodução você pode dar um nome que você quiser e aí você vai anexar os programas e você pode mudar a ordem desses programas você tem as duas setinhas onde você pode ir selecionando em que ordem você quer ele rode você quer que rode primeiro a peça verde você quer que rode primeiro a peça azul então você pode fazer essa movimentação dessa seleção na hora que você executa esse playlist obviamente é como se ele começasse a tocar as músicas que você selecionou uma vez selecionado a máquina vai começar a rodar e aí você vai ter essa janela com o feedback do que está acontecendo no canto esquerdo inferior aqui você tem a parte de relatório você consegue abrir o relatório verificar por exemplo o 3D do CAD também o que estiver acontecendo ele vai mostrar ali o tempo de execução de cada programa ou seja você não tem contato com o PCDIMS a interface ela abre o PCDIMS e já vai te dando um feedback ali a peça azul já foi medida e ela está ok então já vou tendo esse feedback do operador você não necessita ir lá ver o relatório só quer saber se a peça está boa ou não ele vai rodando peça por peça e aí você pode fazer qualquer outra atividade enquanto ele vai rodando ali cinco seis peças diferentes depende do tamanho da sua peça e do tamanho da mesa de máquina que você tem outra device que você consegue colocar dentro do inspect é a parte de leitura de código de barras a gente já tinha algumas funções de código de barras anteriormente mas essa função ela é totalmente nova ela consegue inclusive criar rastreabilidade do seu código de barras para fazer todo esse processo vou mostrar um exemplo para que vocês possam ver então deixa eu fechar aqui o meu PCDIMS e abrir aqui o inspect eu vou correlacionar um programa com o código de barras e mostrar o que é possível fazer depois com esse código de barras aqui a gente está na última versão do inspect onde você já tem os playlists como eu mostrei você pode criar o seu playlist fazer toda aquela verificação que a gente viu ali das peças quais peças você tem mas nessa etapa a gente vai direto aqui para a função as rotinas se eu quero deletar se eu quero modificar a ordem da execução como eu mostrei mas a gente vai falar aqui leitor de código de barras então o que eu vou fazer aqui eu tenho aqui uma peça uma determinada peça e essa determinada peça eu quero associar um código de barras então quando eu clico aqui eu abro essa janela muito semelhante ao que a gente vê lá no home page do PCDims eu tenho todas essas informações aqui onde eu posso mudar a imagem da peça dar um nome para ela tenho aqui outras informações relevantes mas o que a gente vai falar é do código de barras eu venho e clico nesse botão em aprender se você quiser você pode digitar o código de barras mas no caso aqui eu tenho um leitor de código de barras então eu vou vir aqui vocês vão ouvir o som ele vai coletar um código de barras que eu tenho preparado aqui ele leu o código então se você tiver uma peça isso funciona tanto para código de barras como para QR Code então eu selecionei eu vou dar um concluído ele já relacionou esse programa ao código de barras então o operador agora quando iniciar um determinado determinado programa ele pode fazer ele pode simplesmente clicar aqui no símbolo do código de barras selecionar o código ele vai selecionar e eu vou dar um pesquisar quando ele pesquisar ele vai relacionar para mim os programas que tem uma certa um certo link com esse código de barras veja que ele relacionou dois programas aqui para mim e por que disso porque esse código eu posso fazer algumas configurações com ele então na parte de configurações eu posso vir aqui na parte de código de barras e falar para ele por exemplo a gente sabe que o código de barras ou QR Code ele é um string ele é uma sequência de caracteres ali de vários caracteres e você pode usar esses caracteres como rastreamento então o primeiro item aqui que eu coloquei somente o número 1 ele relacionou com o ID do meu programa o meu programa ele tem ID 1 na hora que eu li ele com o código de barras ele mostrou dois programas para mim duas execuções possíveis de se fazer eu posso aqui ir criando novos campos e falar que o meu código de barras do carácter 1 ao carácter 2 ele está relacionado ao ID do meu produto o carácter 3 para o carácter 6 ele está relacionado ao lote por exemplo o meu carácter 7 ao carácter 10 ele está relacionado a linha de produção então eu posso criar todo esse rastreamento com o código de barras e dentro do PCDIMIS a gente faz um link com esses itens aqui para que isso seja rastreado de forma muito simples sem ter a necessidade obviamente do operador ir lá e ficar digitando todas essas informações bem simples fácil de configurar isso tudo a gente tem ali também na parte de discover do PCDIMIS como que faz essa configuração bem rápida linkando com o PCDIMIS você já tem mais uma opção aqui de chamar o seu programa vou mostrar mais uma vez aqui ler o código de barras e você já pode fazer esse link direto selecionar qual programa você quer e mandar dar um play e ele já vai rodar o programa da mesma forma que o modo o pallet faz bem simples o ID falando um pouquinho deixa eu dar uma pausa aqui falando um pouquinho do inspect então o que ele consegue fazer a proposta dele é usar o PCDIMIS então ele faz uso do PCDIMIS para todo o trabalho pesado de medição relatório etc mas ele consegue relacionar com o usuário então ele tem uma interface muito mais simples com o usuário ele traz novas ferramentas e traz novos devices então o hardware que eu utilizei aqui ele faz comunicações com outros hardwares o que eu utilizei aqui foi um leitor de código de barras mas a gente vai muito além disso então esse que eu vou mostrar para vocês ele também está incorporado dentro do inspect fazendo esse trabalho de utilização de um hardware externo esse aqui é o ID o ID ele é uma câmera que vai na tridimensional onde ele faz o reconhecimento através da imagem chamando o programa correto para você então você vê que a gente está ali dentro do inspect ele usa o inspect como principal fonte de informação ele vai relacionar ali a imagem capturou a imagem ele vai chamar o programa correto e verificar se a sua peça está no alinhamento correto ou não caso a sua peça esteja fora de alinhamento mas dentro de um limite de ângulo que seja possível contornar esse alinhamento ele vai corrigir através somente da imagem que ele capturou quais são os novos pontos que ele precisa tocar para alinhar a peça isso tudo é de forma automática você não tem a necessidade mais de interação em outro device você colocou a peça na mesa a câmera vai fazer o resto ele vai identificar e fazer todo o processo para você no final da no final da da medição você viu que existe um feedback para o usuário ele recebeu uma mensagem no celular que vai ser o nosso próximo tema então é uma câmera ela vai presa aqui no eixo da máquina no eixo Z da máquina ela possibilita a identificação alinhamento e execução do programa em tempo real sem praticamente nenhuma interferência do usuário obviamente essa alimentação poderia ter sido feita por um robô também um braço de robô para colocar ali a peça na posição a câmera identifica já chama o programa certo verifica alinhamento identifica se a peça é a peça correta já consegue fazer toda dessa interpretação bom falando um pouco de IoT então todos os equipamentos da Hexagon hoje ele possibilita estar totalmente conectado com o usuário e para essa para essa função nós temos uma plataforma que nasceu aí nos meados de 2019 e que já vem tendo algumas atualizações essa eu vou mostrar a última atualização e o que ela é capaz de fazer que é o asset management o SFX asset management então ele vai conseguir pegar os dados de telemetria da sua máquina ambiente e informações do PCGIMS software de medição então como que ele funciona os dados eles vão ter praticamente três fontes principais então o software o hardware da sua máquina e sensores de temperatura vibração colisão umidade então você consegue ter sensores a parte da eletrônica e o PCGIMS tudo isso vai para uma plataforma web onde você pode acessar ou do seu próprio browser ou do seu celular agora no celular inclusive é o que eu vou mostrar para vocês que é a novidade você consegue ter o aplicativo direto das lojas do seu principal sistema operacional do celular então cada fonte de dados ela traz para nós aqui algumas informações então aqui tem algumas especificações de quais são as principais máquinas e controladoras que podem trazer essas informações quais as versões do PCGIMS por isso a importância de você sempre ter o PCGIMS atualizado para poder usar essas novas ferramentas e as versões aqui para coletar os dados de ambiente então dados dimensionais então a gente tem aqui toda a parte de dado dimensional onde você vai ter execução tempo de execução qual foi a data de execução o ativo se foi aprovado ou reprovado tempo que demorou essa execução o resumo da dimensão ou seja quantos itens quando você rodou esse programa quantos estavam aprovados ou reprovados as características e os desvios você consegue verificar aqui embaixo também e os logs de evento cada log sendo utilizado pelo operador se ele apertou o botão de emergência se ele rodou o programa se ele deu pause no programa se ele editou o programa que hora que acabou de rodar o programa tudo isso você tem em tempo real os dados de ambiente então vindo aí dos sensores então você consegue colocar os sensores da máquina para pegar a parte de vibração umidade temperatura colisão de máquina visualização também nas máquinas óticas de luminosidade do ambiente e os dados da eletrônica que é se você está com o ar a pressão do ar se está crítica se você teve a colisão de ponta por exemplo você consegue pegar pela eletrônica se você teve alguma parada de emergência se a eletrônica caiu por uma queda de energia então você consegue ter todo esse histórico também e aí a novidade que é o app então a gente tem aqui a função dentro do celular para fazer todo esse rastreio vou fazer uma demonstração aqui para para vocês do app que eu tenho no meu celular só rodar uma uma aplicaçãozinha para jogar minha tela aqui para que vocês vejam vou compartilhar a tela do celular vou compartilhar ok bom então eu já estou aqui com a tela do meu celular e esse é o aplicativo então a gente tem aqui o SFX asset na hora que eu clico nele ele vai fazer uma identificação no caso aqui ele já fez reconhecimento facial vai depender muito do seu sistema operacional você vai entrar com a senha e ele já habilitou aqui todos os ativos que eu tenho na minha lista então você pode acessar do seu celular todos os equipamentos da sua fábrica então aqui eu tenho 163 equipamentos nesse momento eu posso ver aqui na parte do rodapé eu tenho os ativos então tenho a parte de ativos a parte de programas de medição os eventos que aconteceram ele vai carregar aqui todos os eventos é bastante coisa então alguns segundos aqui e também a parte de resumo ali no rodapé para ele não demorar muito deixa eu ir dentro de um evento no próprio no próprio máquina tá então aqui eu tenho as máquinas algumas não o cada uma delas na parte esquerda mostra aqui qual é o status dela então os que estão amarelos aqui a máquina tá parada o vermelho ele teve alguma parada por algum problema então dá pra ver ali que a máquina ótica é o sensor ali e tem a parte de iluminação estourou ali o que foi recomendado para a máquina ótica né não dá pra gente ver os gráficos aqui em tempo real você pode ter acesso a todos os gráficos diminuir ou expandir aqui nessa barra aqui final então eu tenho todos os principais gráficos dá pra ver aqui teve um pico se eu ir passando aqui eu tô passando o meu dedo sobre o gráfico ele vai mostrando aqui o que foi acontecendo ao longo do tempo umidade temperatura a parte de luminosidade em todas as informações quais programas estavam rodando então eu posso ver aqui a lista de programas que foram feitos o horário o tempo de execução de cada programa e eu posso ter uma ideia por exemplo de se esse programa teve algum quais cotas que foram selecionadas aqui eu tenho por exemplo se a máquina quanto tempo ela tá ociosa quanto tempo ela tá rodando os eventos dessa máquina então o que aconteceu teve um um alerta de vibração aqui na data de 8 dos 6 às 11 horas eu consigo ter aqui toda a telemetria da máquina na palma da sua mão a entrada do operador teve um erro aqui o operador apertou o botão de emergência né controladora o botão de emergência foi apertado da controladora ele entrou pra editar o programa né então ele criou uma edição de um programa nessa determinada data são todas as informações que você pode ter e o OE da máquina né que seria aí o quanto que você utilizou ela qual foi a disponibilidade de máquina performance e a qualidade então isso tudo você tem agora na palma da mão né toda essa informação em tempo real através desse aplicativo aplicativo você pode fazer o download né desse do aplicativo e fazer aí toda a sua configuração lembrando que se vocês quiserem mais informações a gente vai deixar os contatos aí no final do da da palestra pra que vocês possam também entender o quanto que a sua máquina pode agregar com esse tipo de informação isso pode ser acessado obviamente pelo browser também né mas o lançamento é o nosso aplicativo agora deixa eu parar de compartilhar na tela ok e pra fechar nós temos aí a nossa nossa missão aí de passar todo esse conhecimento que nós temos dos nossos softwares né é o nosso escopo de treinamento né a gente adotou aí o modelo online então a gente consegue fazer bastante coisa online hoje adotando aí essa questão do distanciamento né então a gente consegue ter material didático que atenda esse modelo do online e consiga atender a demanda pra todos os usuários todos os treinamentos nós temos aí três módulos do PCDims sendo o módulo básico totalmente gratuito tá todos os módulos você recebe uma licença do PCDims pelo prazo aí uma licença offline tá pelo prazo de 30 dias da última versão onde você pode executar no seu PC e fazer todos os exercícios e conhecer não só essas mas muitas outras funções novas que tem dentro do nosso software as próximas datas estão aí na tela né pra quem quiser se inscrever e no rodapé aí nós temos aí o e-mail pra que você possa enviar pra fazer o seu cadastro e o telefone tá bom o módulo básico sendo totalmente gratuito intermediário e avançado vocês podem mandar um e-mail ou ligar pra consultar aí os principais valores pra que vocês possam dar andamento indico pra que quem tá no webinar indique pra outras pessoas também pelo menos o módulo básico é muito legal fazer tá adquire aí muito conhecimento muita coisa que às vezes você acabou aprendendo com uma outra pessoa dentro da sua empresa que já saiu e ele aprendeu com outro então foi se perdendo ali um pouco do conhecimento ao longo do tempo ou muitas ferramentas que você não utiliza no seu dia a dia mas são ferramentas que agregam bastante no conhecimento pra que você tenha a ideia do que pode melhorar no seu processo de medição no dia a dia então entrem em contato se inscrevam aí nas próximas datas dos treinamentos tá bom da minha parte eu queria finalizar e agradecer o tempo de todos vocês e agora a gente vai abrir aí pra algumas perguntas passo pra você a palavra o Henrique se tiver alguma pergunta aí no chat a gente já vai respondendo eu vou deixar na tela por enquanto esse slide pra que vocês possam ver as datas horários e também aí os dados do e-mail e do telefone oi 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 ao longo do do webinar a gente teve algumas perguntas que enfim eu já respondi mas acho que vale a pena dar uma repassada aqui foram não foram tantas né uma delas foi com relação à existência da versão português dos softwares que a gente mostrou aqui tanto do PCGIMS quanto do SFX por exemplo já respondi que para ambos existe a versão em português tá eu posso aproveitar o link Henrique vou sair um pouquinho da apresentação aqui deixa eu só fechar aqui existem sim tá todos é versão em português mas uma coisa que eu queria dar um destaque aqui no help do PCGIMS em português inclusive e assim é uma literatura muito rica de informação tá além dos vídeos ali que já mostram praticamente tudo que a gente mostrou aqui mas a parte do help ela é muito rica de informação e você tem tudo isso em português você pode continuar se você quiser ir falando aí as outras perguntas por favor enquanto eu vou abrindo aqui não é sem problema também foi feito aí uma algumas perguntas com relação a parte de treinamento né por exemplo foi perguntada a questão de preço do treinamento e também e também as datas disponíveis para treinamento tá para essas duas perguntas a gente bom vamos lá vamos tratar da primeira que é a questão do curso até como o Paulo colocou o básico né o treinamento básico ele é totalmente gratuito esse treinamento básico ele vai te dar toda a capacidade ou a capacitação vamos falar assim de você enfim conseguir fazer o mínimo que precisa ser feito com software né conseguir trabalhar com software você vai conseguir fazer alinhamento você vai conseguir medir você vai conseguir fazer tudo que precisa ser feito para realmente começar a trabalhar com software GDT e tudo mais dali para frente os treinamentos intermediários e avançado vai te dar mais ideias de ferramentas voltadas para automação ferramentas voltadas para de repente um trabalho de você fazer uma rotina de medição com sub-rotinas inseridas dentro do programa enfim são coisas mais avançadas tá esses outros treinamentos eles também tem preço acessível a gente está falando aí na base de 450 500 reais por módulo né ainda existe a possibilidade de vocês por exemplo numa empresa tem duas três pessoas da mesma empresa e queiram fechar um pacote a gente também consegue fazer um preço especial aí para fechamento de pacote tá data de treinamento na tela ali vocês estão vendo que são as próximas salas né então para o próximo o próximo treinamento básico é agora já essa semana né começa amanhã no dia 9 é o dia 11 ele é um período do período noturno né o intermediário ele também no período noturno e a próxima data é dia 7 a dia 9 do mês que vem é e o módulo avançado a gente tem agora para o final desse mês do dia 28 ao dia 30 e vai começar no período matutino né das 8 às 12 ok é se você precisar de mais informações nenhum desses horários casam com a tua agenda hoje você quer outras opções de por exemplo treinamento do moto básico treinamento diário avançado aí eu recomendo que você entre em contato ali ou via e-mail treinamento.br arrobaexagon.com ou pelo telefone 11 de São Paulo 55256012 e aí o pessoal vai poder te passar aí outras opções de data e agenda com você Paulo tem mais alguma coisa que você queira enfim mostrar eu só ia mostrar aqui o help né quem perguntou em questão da idioma então esse daqui é o help esse jeans então já era em HTML esse é o novo né você tem aqui praticamente várias informações você tem aqui webinars que você pode participar como esse que vocês assistiram ficam salvos aqui na página desse jeans então você tem a parte de o fórum a parte de ideias banco de conhecimento treinamentos manual e aí você tem aqui as principais as principais informações que você tem ali no seu dia a dia introdução fala muito sobre sondas alinhamento GDIT medição relatório você tem aqui tudo em português então se a gente entrar aqui no GDIT que são muitas dúvidas que você tem em relação a isso né então você tem aqui por exemplo eu quero saber algo relacionado a perfil de uma linha né zonas de tolerância então você tem esse material inteiro em português para que você possa interpretar aqui um passo a passo uma literatura muito rica para que você possa aí executar as funções dentro do que decidimos toda a teoria está disponível aqui tudo em português tá bom eu creio que isso não tem acabou de entrar mais uma uma pergunta aqui para inscrição será gerado algum link específico para o básico para convidar algumas pessoas aqui da empresa é criado sim né o estrutura ele vai criar o link do Microsoft Teams para poder enfim fazer essa questão do treinamento a confirmação da tua inscrição vai ser feita por uma resposta ali do e-mail do que você mandar ao treinamento.br como o treinamento básico a próxima data já começa amanhã eu recomendo que ligue no número ali da Exegon 55256012 confirme a tua participação no treinamento e ali você já pega todas as direções toda ajuda que vai precisar para poder você receber esse link de participação e você pode encaminhar internamente para o pessoal da tua empresa tá bom Rogério? E por último eu queria só fazer um convite também né nós vamos ter mais um webinar no dia 10 nessa semana também às 10 horas para outro é um outro tipo de tema como a parte de simulação né como a simulação pode ajudar na melhoria e durabilidade do seu produto então fica o convite aí para vocês para que possa também conhecer um pouco do software conhecer um pouco desse universo de simulação uma coisa muito bacana né tem muita tecnologia envolvida muita teoria engenharia né esse é um tema que agrega bastante aí na nosso conhecimento deixo aí também a data e hora se inscrever pode procurar nos nossos canais também nós temos aí nossos principais canais todos tem o nosso link quem não nos segue no linkedin então procure a hexagon manufacturing intelligence no linkedin aí a gente tem todos os links para esse webinar também bom bacana acho que não temos mais perguntas aqui então encerramos agradeço de novo o tempo de todo mundo que acompanhou esse nosso webinar e esse webinar ele vai ficar gravado caso vocês queiram uma cópia desse webinar para poder distribuir internamente é só nos avisar e a gente vai ficar muito feliz em enviar para vocês uma cópia desse webinar sem problema nenhum tá bom obrigado de novo despeço agora abraço e boa semana para vocês obrigado a todos até mais tchau tchau